Alguém certa vez perguntou o que é fé. Entre as diversas definições, uma me chamou a atenção. Alguém disse, fé é a confiança que uma criança tem em se lançar nos braços do pai, mesmo quando está em uma altura que lhe causa medo. Assim, um bom sinônimo para fé é a palavra confiança. Confiar mesmo quando a situação pareça desafiar a fé. No Salmo 13 encontramos um lamento sincero de alguém que, embora acredite na existência de um ser sobrenatural que cuida da sua vida, passa por momentos nos quais se sente sozinho e abandonado por ele. Suas palavras iniciais são, Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando serguerá contra mim o meu inimigo? Sabe, a jornada cristã não é feita apenas por caminhos seguros e tranquilos. Grandes homens de fé passaram pelo vale da sombra e da morte, onde experimentaram a tristeza, a dúvida e a solidão. Basta procurar Jacó no Val do Jaboque, ou Elias sozinho no ribeiro de Querite, o profeta Jeremias abandonado no calabouço, João Batista aprisionado por Herodes, Jesus no Jardim do Getsemane, ou Paulo na prisão Marmertina. Heróis que atravessaram a meia-noite da vida, onde ao clamarem a Deus, tudo o que tiveram como resposta foi o silêncio. Na jornada da minha vida, eu também atravesso momentos de dúvidas e medo. Mas minha crença em Deus às vezes pode ser ilustrada com a minha crença no sol. Mesmo nos dias chuvosos, nos quais as densas nuvens cobrem o céu, eu não vejo nada além de escuridão. Mas uma certeza eu tenho. Embora naquele momento eu não possa ver o sol, eu sei que ele está lá no céu. São meus olhos que não podem vê-lo por causa das trevas da tempestade. Mas bem logo, ele trará a luz de um novo dia.